E aí Ai que senti Bora sub, bora sub Nossa, eu odeio essa fase Tem torre, tem torre ali, puta essa fase é muito apertada Tem torre, eu vi, eu vi Pera aí, me dá cobertura que eu vou passar hein Tem em cima, tem em cima da casa Tô cobrindo, tô cobrindo, vai lá Passei, passei, passei Tem 2 bastionas ali no ponto Seu microfone tá estourando muito Desculpa, deixa eu abaixar um pouquinho Torre vai cair Tem 2 bastion, nossa 2 bastion lá dentro Beleza, beleza Cuidado quando entrar no ponto tem 2 bastion Matei um já Tem um tiro em um Matei, matei já o bastion Matei o bastion Tem outro, tem outro, tem outro, cuidado Ele desarmou, armou Agora Bastion, Bastion Relaxa, relaxa, tem um suporte ali Eu vou pegar eles Matei, matei, matei Não, não, o outro bastion ficou vivo Bastion se posicionou, bastion se posicionou Eu vou lutar cês entram Vai Matei o bastion, vou matar agora Matei, matei, matei Só foi nosso Fica no ponto, fica no ponto Quanto mais gente mais rápido Ó, cuidado que deve ter sentinela dentro da casa Com certeza Ali embaixo ali, se arrumou ali ó Já era, já caiu Lá em cima, lá em cima Ela tá tentando puxar gente pra sentinela É nossa, é nossa, bora vir Só vai, só vai Continua, keep walking Vamo invadir, vamo invadir Johnny Walker Skin Cariole Tem que sempre ter o do contra né Ah velho, não tinha outra palavra Ô Sub Tenta combar junto com a minha ulti Você joga aquele bagulho Nossa velho Tô dentro da base deles aqui Tem um baixo Um baixo aqui ó, já to matando Matou, já foi Nice 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 Tem torre Tem torre Ai 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 Suicida Tem a torre muito lá Posso ultar? Posso ultar pra invadir não? Vai 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 Voltar, voltar Ó o dragão, ó o dragão Vai 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 Cheguei o cara O cara explodiu a bomba O pneu cara, na cara Bora, bora, bora que é nosso, bora que é nosso, bora que é nosso, ai, cacete. Tomei uma pneuzada na testa, velho. Eu dei um move speed, move speed. Tirei o baston, tirei o baston. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Relaxa, mano, a gente tem 7 minutos, dá pra ir. Ó, tirei o suporte deles lá, mas não deu muito certo, não. Caraca, tomei muito tiro. Ih, tem um, tá complicado lá, velho. Acertei um lá. Também acertei um, mas só sai, só sai, só sai. Ó, ultou, ultou, ultou. Baixa e ultou. Que isso, velho. Corre, Berg. Corre, Berg, mano. Pô, a gente tá sem sniper, né? Onde que o baston tá? O baston tá lá. Ó, baixo lá. Caraca, esse baston vai ser muito chato. Vai, vai. Vou matar ele, vou matar ele. Matei, 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 matei. Ah, morri. A torre caiu, mas o baston não, mano. Ó, tirei o baston, tirei o baston, tirei o baston. Vai, 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 vai. Snash, snash, snash. Quando tem que todo mundo segurar o ult, velho. Ih, agora já era, ulti ali, ó. Vai, 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 eu tirei o baston. Entra, entra, entra. Aí, pegou, pegou. Eu tenho que pegar uma cura aqui. Tô com o ult, tô com o ult, tô chegando. Morreu mais um, morreu mais um. Zeniata. É agora, hein. Cheguei, cheguei. Vai, vai que é nosso, vai que é nosso. Junta aqui, junta aqui, junta aqui. Cheguei, ult. Boa, 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 boa. O cara eu tô, o cara eu tô. Relaxa, relaxa. Ó o baixo, o baixo, o baixo, o baixo, o baixo. Lá em cima, a esquerda. Utei, utei, utei. Ae, boa. Ganhamos, porra. Boa, vamos demais. Caralho. De novo. Pera aí. Fácil. Demais. Fácil. 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 Como assim jogar da partida e quem perdeu? Fiz de novo. 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 Pegou o dele, velho. Pegou eu e o Play Sem Regras. Ó. Oh, não. Fata três. Muita mecânica. Pior que eu nem vi o pneu chegar. Eu tava atrás do Play Sem Regras curando ele e tomei a pneuzada. Oh, oh, oh. O suporte, hein. Valoreza aqui. Suporte alto. Valorei o suporte. A minha vida vai ser suporte agora. Oh, três minutos de partida, velho. Onamo muito, hein, nessa aqui. Né, cara. Foi foda essa partida, Pedro Capiru. Deu nem pra tomar. Ih, rapaz, três medais de ouro. Eu peguei três de bronze. Tensas prancas e variabalas. Tensas que não64. Tensas prancas são balas. Tensas plants. Tensas prancas são balas. Tensas prancas eram balas. É fresジャão. Olha nunca o tempo que viu. Tensas prancas são balas de casa, porque eu não tenho tempo que falam. Legenda Adriana Zanotto